de hoje, né, olha, Duarte da Silveira com a Avenida Maximiano Figueiredo, é, tá um momento tranquilo, né, esse cruzamento aí, até o presente momento, tranquilo, né, o tranquilo, beleza, beleza, o sol amanheceu forte, brilhante nesta manhã de véspera de feriado prolongado, né, final de semana, feriadão aí, né, de Nossa Senhora Aparecida e de Dia das Crianças. Tá tranquilo, trânsito, tá tranquilo, daqui a pouquinho a gente volta a falar de trânsito na capital paraibana. 7 e 3.